Olá, sejam bem-vindos ao Feminíssima de hoje e agora é hora de falar só de beleza, de saúde e de bem-estar. Nós preparamos um programa super bacana para vocês, então não pode sair daí. Não é porque está um calor escaldante lá fora, nós devemos descuidar dos cuidados com os cabelos e abrir mão de uma boa maquiagem na hora de sair, não é? Estou aqui com dois expertes em cabelo e maquiagem, a Dani Serpa e o Filipe Marion, que sabem tudo do negócio, não é? Vamos lá, Filipe? O que foi feito no cabelo da nossa modelo? Hoje eu trouxe um cabelo bem verão mesmo, a gente fez um corte que preserva o comprimento, no caso é opcional da cliente, pode preservar ou não, e fizemos leves camadas, bem suaves, para ficar um cabelo bem soft, para ela lavar e deixar natural, sem se preocupar com escova, com babyliss, com nada, só deixar ele amassadão, com efeito bem verão mesmo, para curtir o verão sem se preocupar no cabelo. Que foi o que tu fizesse no meu cabelo hoje, não é, Filipe? Sim. Porque eu ia fazer um liso, mas aí a gente sabe que com o calor tu faz liso, daqui a pouco... Ele acaba modificando a forma. Ele acaba modificando a forma e tu fizesse umas ondas, assim, mais despredenciosas, finalizando com uma pomada. Fala um pouquinho desses cabelos, assim, mais despenteados. É um cabelo que é para quem vai te passar o dia inteiro na rua, vai estar nessa transição de ar-condicionado, calor, sol, vento, né, tudo que o cabelo vai sofrer durante o dia, ele vai se manter com aquela forma, sem perder o penteado, né, deixar o cabelo de uma maneira que não vá te deixar preocupado ou desconfortável, pensando que o cabelo está desagirado. Claro, e tem tudo a ver com essa vibe, assim, do calor, do verão, não é? Sim, e o clima, né, de estar mais livre, de deixar o cabelo livre também. É, eu adorei, porque eu não estou nem me preocupando se está liso, como é que está, porque está ok, né? E tu, Dani? A gente não pode abrir mão na maquiagem, até porque hoje os produtos, eles não... eles duram muito tempo, não é, Dani? Não é aquela coisa, assim, que tu sai, toma um suorzinho e derrete tudo, né? É verdade. Os produtos, eles têm uma durabilidade bem diferente de antigamente, inclusive, eles não entopem poros, eles não estragam a pele, muito pelo contrário, eles são, ajudam, são tratamento de beleza. A maioria das bases, dos pós, hoje tem filtro solar... Sim, tu coloca, eles estão tratando, estão tratando também, estão cuidando, estão protegendo, né? Muitas bases têm hidratantes, têm vitamina A, vitamina E, então é importante escolher um produto de acordo com a tua pele, né? Claro. Para o que ela necessita e já para, além de maquiada, tu já está cuidando, né? Tratando a tua pele. Hoje eu fiz uma coisa bem tradicional, bem... que muitas adoram, que é a maquiagem preta com dourado, que é uma tendência, daí, naquela minha regra de se fizer um olho macadão, uma boca mais neutra, só para valorizar mesmo o olhar, um cílio postiço bem viradinho, que pode ser usado em uma formatura, num casamento, numa festa à noite, que fica super bem em qualquer tipo de pele. A Marchella é branquinha, então fica lindo na pele dela, com batom mais nude e a pele super iluminada, né? É, e até se a gente estiver na pré, até dá para tentar copiar, porque é uma maquiagem mais basicona, né? Basicona, é. É uma maquiagem que casa bem em qualquer ocasião, assim. É isso aí. É isso aí, quer conhecer melhor o trabalho desses dois maravilhosos, eles estão aqui no Gilson Colárdio Visaginhos em Beleza, e estão esperando por você. Falar de beleza sem falar numa sobrancelha perfeita é quase impossível. E quando a gente está com a melhor micropigmentadora do Rio Grande do Sul do lado, é mais impossível ainda, né, Jô? Jô, a sobrancelha é a moldura do rosto, não é? Sim. E a Jô trabalha, a Jô é minha micropigmentadora, quem assiste o nosso programa, vê que sempre no final do programa, eu faço meus agradecimentos às pessoas que me cuidam. Gente, vocês não têm noção o que é a micropigmentação da Jô. E muita gente, Jô, tem aquele preconceito de fazer a sobrancelha nessa época de verão e de praia. E é bem o contrário, não é? É bem o contrário. Eu acredito que vai de acordo com o profissional, com a técnica usada. Porque comigo, no verão, é maravilhoso. Não, imagina assim, ó, tu entrar na água, tu mergulhar e tu sair com a mesma cara. Sim. Não tem coisa melhor, né? As pessoas falam muito do sol, a questão do sol. E eu volto a frisar que o nosso sol, ele é tão forte do inverno quanto do verão. Com certeza. Então, não seria a praia, não seria o sol, que vai tirar o pigmento que tá dentro da pele, né? Ele não vai prejudicar nesse sentido. Sim, tu imagina que tu vai ficar com uma sobrancelha por um ano, não é? Sim, aproxima, no mínimo, eu acho. Há oito meses, a micropigmentação. Com a sobrancelha perfeita, não é? Que já é super natural, extremamente natural e feita por um artista. Porque a Jo, pra mim, é uma artista. Eu nunca me acertei com sobrancelha nenhuma. A única que eu me acertei foi com a da Jo. E a sobrancelha também tem aquele grande poder de nos rejuvenescer, gente. Então, uma micropigmentação não é só pra quem não tem muito pelo, mas também pra preencher as falhas, pra dar um formato bonito na sobrancelha. Tu fica, hoje eu sei, quase tudo. É verdade, hoje eu tô só te observando. Eu só não sei fazer micropigmentação. O design também é importante frisar, que eu faço muito design. As pessoas imaginam que tu só faz micropigmentação. Não, gente, ela é uma mulher de muitos talentos. Ela faz design de sobrancelha. O que mais, Jo? A rena, tintura especial, nos fiozinhos brancos da sobrancelha. Faz também aquele contorno de olhos. Contorno de olhos, contorno de lábios, né? Então, fica bem, bem, bem legal. A pessoa sai renovada. Mas ela não sabe por que eu chamei ela aqui hoje. Nem eles, Jo. Jo, eu te chamei aqui hoje porque nós temos recebido muitas mensagens, tá? Pedindo, falando daquela promoção que tu fez. E que as pessoas disseram que quando foram marcar, já tinha encerrado. Tu já tava com a agenda lotada. Porque a agenda da Jo é muito cheia, gente. Então, eu vim fazer um pedido especial. O que que tu acha? Posso? Pode. Tu tá me aprontando, cara. Eu posso eu inventar? Posso? O que que tu acha de até o dia 31 de janeiro, quem fizer a sua micropigmentação, seja pra passar o carnaval, o resto do verão, pra iniciar o ano com tudo lá em cima, tu dá 100 reais de desconto. Tu acha que é muito? Ei, Jo, tu acha que dá? Vamos lá? Então, assim, ó, gente. Como é que eu... Enquanto ela concordou, 100 reais de desconto na micropigmentação até o dia 31 de janeiro. Não só na micropigmentação, acho que pode ter também, se for contorno de boca. Na micropigmentação. Ela tem um cagaga. A micropigmentação é em geral, né? Em geral, olhos, boca, sobrancelha. Pra gente começar com tudo em cima, né, Jo? Claro, claro. Muita gente terminou o ano desanimado, não é? Vamos levantar a bola. Não, mas o que tu tá me dizendo é verdade. Muitas pessoas ligaram depois. E não é... Eu cheguei a ouvir um termo, gente, má vontade. Não, mas o que nós ouvimos de coisas, Jo? E a má vontade é que a gente perde a credibilidade. Se a gente uma hora cobra um preço de um, a gente acaba não sendo justo com todos. Mas, Jo, tu não tem noção que nós recebemos de mensagens de pessoas dizendo fala com a Jo, fala com a Jo pra fazer uma outra promoção. Então tá aqui, ó, gente. Não, realmente, vou provar. Lançado agora, pode ser? Já que nós entramos com esse descontão, que é bem interessante. É um descontão, gente. Eu vou enfatizar, gente, até o dia 31 pra ser justo com todos. E pode pagar no cartão? Pode pagar no cartão. Não, pode pagar no cartão, tá, gente? Mas, assim, ó, liguem e falem. É a promoção que a Carmen falou. Promoção de 100 reais. De janeiro. Faz toda a diferença. De janeiro, porque como o Sul todo liga, muita gente que liga, não dá pra mim, ó, tudo bem, olha, então é só pra quem tá assistindo e prestigiando aqui o programa. Liga aqui logo. Pode ligar. E quando tiver agenda, até o dia 31 de janeiro, você faz a sua micropigmentação com 100 reais de desconto. Um super presente nosso da Jo, não é, Jo? Pra ficar todo mundo lindo e feliz, né? Combinado. Combinado? Imagina se ela ia me negar isso, né? Não ia, né, Jo? É verdade. Jo, obrigada, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço. Porque a Jo é uma super parceira aqui do programa. E de a gente poder também oferecer isso pra vocês. Não esqueçam, tem que dizer que veio pelo Feminíssima. Hoje a dica da fábrica dos óculos é nada mais, nada menos do que aquele óculos solar maravilhoso pra gente curtir o verão, não é, gente? Eu vou falar de um assunto que eu amo porque eu sou apaixonada por óculos e aqui, ó, dessa seleção que eu fiz, ficaria com todos. porque eu achei um mais lindo do que o outro. Eu vou até provar pra vocês verem o quanto eles são maravilhosos. Claro que esses que eu estou provando, eu peguei um de cada, mas tem várias cores, tem vários formatos, são muitos óculos que chegaram aqui na fábrica dos óculos. Olhem o que é esse aqui, que ele já puxa esse gatiado aqui, que é uma grande tendência. Aliás, o gatiado, eu acho que ele nunca saiu de moda, mas ele está super forte agora. Esse aqui, ó, também traz essa linha gatinho, mas ele tem uma lente redonda, ele está incrível. Daí nós temos aqui, ó, pra aquela mulher que gosta de uma peça um pouco mais discreta, mas muito estilosa. Este aqui, ó, gente, isso aqui é uma tendência muito grande, vocês vão ver muito por aí. agora, nesse ano, que são essas lentes mais claras, esse aqui com essa lente amarela, tá um show também. Essa lente espelhada, chamada lente flat, que é aquela lente reta, vocês percebem, ó, que a armação, aqui ela continua exatamente como a lente. Daí tem aquele preto, que a gente ama, e eu achei esse modelo aqui incrível, porque eu acho que é o tipo do óculos, assim, que veste bem. Lembrando que a fábrica dos óculos trabalha com preços incríveis também. Dentro dessa linha mais gatinho, também tem este aqui, pra aquela mulher, assim, mais tradicional, que não gosta de uma coisa muito chamativa. Este aqui também, esses óculos menores, também são uma grande tendência, ó, gente. Os óculos estão diminuindo também. Então, hoje existe uma liberdade muito grande, ou eles são muito grandes, ou eles são pequenininhos, mais estilosos. Existe uma liberdade pro uso de óculos. Esse aqui é um modelo que eu gosto muito, porque eu acho que ele veste muito bem, ele é grande, ele chama atenção, e ele confere muito estilo pra roupa. Daí temos este aqui, ainda da minha seleção, ó, que ele tem uma armação toda diferenciada, e com essa cor do espelhado num rosa também, que tá super chique. Um outro modelo de preto, que faz aquela linha mais pontudinha, mais gateada, mas com a lente redonda também, que tá um charme. E, finalmente, eu vou mostrar pra vocês, este aqui. Esse aqui é um óculos que eu tenho, e que eu gosto muito dele, porque ele já traz toda essa tendência também do óculos menor, mais gatinho, mas olhem que bacana, ó, gente. Ele é um óculos de grau, que ele contém um imã, tá? Então, tu pode usar a lente amarela, e pra dirigir de noite, é bárbaro, e a lente escura. Tudo num óculos só. Tu tem três óculos com um óculos de grau, mas são três óculos no mesmo, isso é incrível, né? E são as exclusividades que a fábrica dos óculos trabalha. A fábrica dos óculos que conta com a experiência de mais de 30 anos do professor Enio, que é um craque quando se fala em ótica, e também a fábrica dos óculos que trabalha com as melhores marcas do mundo inteiro, pelo menor preço. Não dá pra perder, não é? Então vamos nos proteger do sol, proteger os nossos olhos desse verão escaldante, mas com muito estilo, usando fábrica dos óculos, que fica na Berlim, de encontro com a Nova York, a uma quadra da Benjamin Constant. Quantas vezes nós, mulheres maduras, homens mais maduros, ficam se comparando e perguntando por que aquela outra pessoa que tem a mesma idade que eu tem muito mais vitalidade, muito mais alegria de viver e parece que está sempre radiante. Pois é, existe um segredo, não é, doutor? Existem alguns segredos. Mas um deles é a reposição hormonal, Um deles é a reposição hormonal, ou pelo menos a manutenção de níveis hormonais adequados pela quantidade de tempo que se conseguir. Pois é, nós estamos iniciando o ano, não é, doutor? Então o ideal já é começar a fazer um plano. Exatamente. Para tocar esse ano muito na vitalidade, não é? Eu vou falar assim, vou dar uma pincelada em duas situações que são as mais frequentes e as mais conhecidas. a primeira delas é a menopausa, que é um déficit hormonal que todas as mulheres que viverem até os 55 anos vão ter. É por isso que eu falei das hormonuras. É. E a andropausa que os homens também vão ter, algum dia também vão ter. Claro. No homem já é um pouquinho diferente. Na mulher é certeza absoluta e é de um dia para o outro praticamente. Eu estou bem hoje, amanhã não tenho mais hormônios. Há uma queda, uma queda... brusca. Muito severa, produzindo sintomas e consequências severas. Então, vamos pegar, por exemplo, uma mulher que entrou na menopausa, perdeu todos os hormônios, ficou deprimida, ansiosa, com secúria vaginal, com um déficit importantíssimo na libido, gosta mais de passear com o cachorrinho do que namorar com o marido. É... E que ficou... A pele vai estragando, o cabelo vai estragando, perde o viço, perde o viço, a pele, perde o viço, o cabelo, perde o viço, as unhas, que começa a ficar por dentro com osteoporose, porque não tem o sistema de captação de cálcio, o cálcio só entra para os músculos com qualidade quando nós temos uma determinada condição, não só de hormônios, como de alguns minerais que são importantíssimos, como por exemplo, o magnésio. Mas os hormônios são muito importantes. Então, esta pessoa, à medida que passa o tempo, passou lá 50, 55, entrou na menopausa aos 50, mas às vezes entra aos 48, daqui a pouco ela está com 60 anos, não fez nenhum tipo de reposição. Ela é uma... na grande maioria são mulheres sofridas, cheio de problemas emocionais produzidas pelo déficit hormonal. Cheio de problemas emocionais. A depressão é a principal. E que não pode ter coisa piorada? Não tem nada. A depressão leva a tudo. Então, ela tem esses problemas emocionais e ela é uma pessoa envelhecida. Após a menopausa, as mulheres envelhecem muito rapidamente. Isso que a gente percebe tanta diferença entre duas mulheres maduras, por exemplo, da mesma idade, às vezes tu vê uma que parece muito senhorinha e outra que não aparenta a idade que tem. Exato. E com certeza o hormônio faz essa diferença. Eu não estou dizendo que o hormônio rejuvenesce. Não, mas ele te deixa estar. Mas ele ajuda a melhorar sintomas e problemas que levam ao envelhecimento. Então, a pessoa deprimida é uma pessoa que envelhece. Ela pode estar com 20 anos. Se ela tiver depressão, ela vai envelhecer mais rapidamente. Então, a reposição hormonal é, sim, muito importante na menopausa. E na andropausa é muito semelhante. Só que na andropausa, que é a menopausa dos homens, isso é gradativo. Acontece em uns, não acontece em outros. E daí, esse assunto não é o máximo? Ficou interessado? Então, assiste essa matéria na íntegra. Amanhã, no nosso programa, às 11 horas, com reprise, às 18, e às 1h30 da manhã. Obrigada, doutor Tadeu. É um prazer. Esta é pra você que vai sair da cidade. Verão é pra se divertir. Passe no Zafari antes de partir. E esta é pra você que vai ficar na cidade. Verão é pra relaxar. Passe no Zafari pra aproveitar. que ormai proteggono esta minha vida. Mas sem não é pra você explicar para mim porque. A CIDADE NO BRASIL É chegada essa época do ano e nós fazemos avaliações. 2017 foi bom ou 2017 foi ruim? Nós aqui da loja, eu e minha equipe, decidimos pensar das coisas boas que aconteceram conosco e nas coisas boas que aconteceram com vocês. A Vanessa e a Bibiana tiveram bebê, a Betty casou, a Kátia segurou a netinha dela no colo pela primeira vez, a Rose, a Vilma e a Kátia lançaram livros, muitas de nossas clientes ampliaram seus negócios, a Lu foi a um show no Beira Rio, a Ju viu o time dela ser campeão da América, a Carol viu a filha dela entrar nos escoteiros. Eu formei meu filho mais novo. A todas vocês que hoje nos assistem, eu gostaria de agradecer e desejar a vocês um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo. Nós não vendemos só roupas, nós temos com vocês um relacionamento. Muito obrigada! Seu sorriso está sempre com você. Ali no bairro das Três Figueiras, o Centro Odontológico 590 reúne o melhor para o seu sorriso ficar perfeito. Tratamentos com tecnologia e os produtos mais modernos do mundo. Profissionais especializados, capacitados e treinados em todas as áreas da odontologia. Atendimento personalizado, com carinho, respeito e preço justo. Liderado pela doutora Ana Paula Sorrentino Delvaux, pós-graduada em implantologia e prótese, o Centro Odontológico 590 ainda reúne Doutora Larissa Pavelski, especialista em pediatria e ortodontia. Doutora Gisela Grande, especialista em cirurgia bucomaxilofacial. Doutora Catra Itápia, especialista em endontia. Doutora Karine Betiol, especialista em periodontia. Seu novo sorriso está no Centro Odontológico 590. Música Música Cada vez mais as pessoas sabem que a imagem diz muito sobre a gente E além disso, uma boa imagem abre portas, tanto socialmente quanto profissionalmente Você está de acordo, está passando a imagem que quer? Isso é super importante, não é, Gilson? E esse é um trabalho que o visagismo veio para fazer Que é conectar a imagem exterior da pessoa com a interior, não é? Sabe que eu gosto muito de falar sobre isso, Caramba Porque ainda, apesar de tudo, hoje já tem no Brasil vários Mas nem todo mundo sabe o que é Mas muita gente, o cliente, às vezes não sabe bem o que é Tem pessoas que dizem assim, ah, eu nunca ouvi falar E aí começam a pesquisar e descobrir o que é Ah, é exatamente isso que eu buscava Claro Porque o visagismo, ele tira a pessoa daquela vítima da moda E faz com que a pessoa tenha um visual de acordo com a sua personalidade É só um estilo único, não é? Por isso que às vezes a pessoa faz uma maquiagem linda, faz um cabelo maravilhoso E ela se olha e não se identifica Ah, tá lindo, mas não sou eu Esse é o papel do visagismo Porque o visagismo, ele não dita regras Muito pelo contrário A única regra do visagismo é tu ser feliz com o teu visual É tu olhar no espelho e te identificar Te sentir bem E isso vai pra tudo, né? Pra roupa que tu tá vestindo Com certeza Pra maquiagem, pro corte de cabelo que tu tá usando Pra cor de cabelo É uma personalização E isso, eu tenho notado que isso vem crescendo muito Eu sou muito procurado por isso E é um trabalho que eu gosto muito de fazer Porque antigamente, antes de eu fazer a formação Que eu fiz em Paris, na França Eu já, meio intuitivamente, eu já trabalhava com isso Você me trabalhou com isso? Porque eu sempre me preocupei em cuidar E buscar aquela essência do teu cliente Exatamente Eu posso dizer isso de cadeira, gente Porque eu sou cliente do Gilson Há mais de 20 anos O Gilson era um menino quando eu conheci Ele, eu também era Nós éramos assim, quase criança Não é, Gilson? Mas... E o Gilson, desde novinho Ele já tentava buscar essa essência dentro do seu cliente Exatamente E pra quem não sabe O Gilson foi um dos pioneiros visagistas Aqui no Brasil No Brasil inteiro Então ele já vem estudando essa técnica há muito tempo Estuda aprimorando esse dom que tu já trazia contigo Não é, Gilson? Porque eu sempre me preocupei muito com isso Com a satisfação do cliente Que ele se olhe no espelho e se identifique E não fazer algo simplesmente porque está na moda Ah, eu vou ficar loira porque está na moda Eu vou ficar ruim porque está na moda Ou vou fazer um cabelo curto porque está na moda E de repente aquilo não tem nada a ver com a pessoa Ou eu vou cortar o cabelo porque eu já estou mais idosa Estou mais madura e tenho que cortar o cabelo Não tem nada a ver isso É a personalidade Isso vale pra roupa, a cor da roupa, a textura Tudo, tudo, tudo na vida E se as pessoas soubessem Tanto homens quanto mulheres O quanto isso muda a vida da gente Muda por quê, gente? Não é só tu ir lá mudar o corte de cabelo Mas é que no momento que tu encontra aquilo que tu gosta E tu vê no espelho uma imagem que te agrada Isso te traz mais autoconfiança, não é? Exatamente Te deixa mais radiante A pessoa mais feliz, mais confiante Mais entusiasmada Ela consegue tudo Eu acho que não tem limites para isso A gente volta de estima elevada, né, Karine? Tu consegue tudo A vida se transforma Tudo se torna mais fácil Porque tu tá feliz, tu tá seguro naquilo que tu escolheu E é impressionante também, não é, Gilson? Como as pessoas gostam de se colar em pessoas que são pra cima Que são felizes Então, além de tudo isso, tu aproxima as pessoas, não é? Sim Além de toda essa confiança que tu passa Eu acho que isso vai muito além do que só aparência, não é? Isso é uma coisa muito importante, Karine E eu até digo assim, sempre com orgulho Porque eu sou o primeiro salão aqui em Porto Alegre Primeiro e único, que eu saio até então Que trabalha direcionado pro visagismo Com a personalização Toda essa equipe trabalha nessa mesma sintonia Nessa mesma sintonia Toda a equipe é preparada pra isso Se respeita muito o desejo do cliente E as formas O estilo de rosto O estilo de ser da pessoa O seu jeito de ser, o seu jeito de viver a vida Sua profissão também, que tem muito a ver Porque tem casos, assim, teve um exemplo Que uma pessoa me disse que tinha consultado um visagista E ele simplesmente disse que ele era advogado O cliente E ele disse, ah, tu como advogado Tem que usar um cabelo mais sério, mais clássico Nem sempre Não é uma verdade Não necessariamente Esse cabelo, ele pode, inclusive, ser até um cabelo versátil Dependendo diante de uma audiência De uma situação Ele precisa estar com o cabelo mais real Nada com o bom gel Exatamente No contrário, ele pode ter um estilo mais escorreio Então, um corte de cabelo, ele pode ser um grande Você não precisa ser refém da sua profissão Ou da moda E tu sabe que eu acho muito legal, assim Que hoje existe um movimento muito grande Mundial Não é pras pessoas serem únicas Não é pra elas se assumirem Pra elas não carregarem rótulos A gorda, a magra, a alta, a baixa, a negra É, exato As pessoas hoje se aceitam do jeito que são E descobriram que no momento Quando tu faz essa descoberta De que tu tá feliz com o que tu é Gente, não tem, daí não tem limites Não tem limites, exatamente É, precisa ser feliz com o seu visual Com o seu estilo de vida E o visagismo é uma excelente ferramenta, não é? Pra gente encontrar isso E eu acho que a gente podia fazer um convite Para as pessoas de isso Não é? Porque pra elas ousarem mais Pra elas terem coragem de mudar Eu tenho muita pena das pessoas Que não têm coragem de fazer uma mudança Exato Num cabelo, num corte Que às vezes carregam aquele corte a vida inteira Às vezes a pessoa tem Ou aquela cor de cabelo É E nem sempre aquilo tá em sintonia com ela Muitas vezes não tá em sintonia Porque é muito comum Às vezes a gente olhar pra uma pessoa A pessoa às vezes está bem vestida Tá com um corte de cabelo bonito Mas não está combinando com a sua pessoa Com a personalidade Que não combina com a personalidade da pessoa Então isso é uma coisa que é muito importante Então, como tu falou, né? Sem medo Sem medo É tão bom Arriscar Se vocês soubessem O quanto é libertador Tu chegar na frente de um profissional como esse E tu conversar e tu dizer Faz o que tu acha É a coisa mais libertadora que tem E a gente fica muito, muito, muito feliz Então o nosso convite Pra esse Eu acho que é o nosso primeiro programa É o nosso primeiro programa do ano Que a gente grava, não é? Pra que as pessoas se arrisquem Consultem Um visagista de preferência O meu aqui que é maravilhoso Será muito bem Não é? Aqui o salão tem profissionais Bárbaros pra nos atender Em todos os sentidos Em toda a área da beleza, não é, Gilson? Então consultem Se entreguem E saiam muito mais felizes Muito mais confiantes Pra começar o ano com o pé de reis Esse é o nosso convite, né? Esse é o nosso convite É só ligar Marcar Uma consulta Não é ajudar o horário Essa consultoria, Gilson Ela tem custo A consultoria ainda não tem custo Não, eu tô tentando segurar Esse tem custo com ele Eu acho que é muito importante As pessoas conhecerem isso Claro Já teve casos A pessoa ali Fazer a consultoria E já imediatamente Já executar Tem outras que precisam elaborar Tem outras que precisam elaborar Um pouco mais Tem casos que a pessoa Faz uma pequena mudança Começa no corte Depois vai pra cor Ou pra alguma outra coisa Então quer dizer São várias vertentes Que a gente segue Pra chegar aquele Então essa consulta Ela não tem custo Não tem custo nenhum Mas o importante, gente É que como a agenda do Gilson É muito concorrida Que essa consulta seja marcada Pra fazer uma consulta de visagismo Também é sem compromisso nenhum E esse é um convite pra homens e mulheres Porque os homens também não querem ser mais uma linha de produção Todo mundo igual Não é? Os homens aí, inclusive, de longe muitas vezes Pra fazer esse trabalho Pois é E a gente fica feliz com isso Muito feliz também Muito obrigada por ser meu amigo E ser o meu cabeleireiro O maior traseiro Você é uma honra pra mim O Gilson Colares Visagismo e beleza Fica aqui na casa Estraifil Quase esquina com a Anitta Tem estacionamento Manobrista Segurança E o telefone pra marcar a sua hora Está aqui no GCN Então marca já Direto aqui da clínica Do Dr. Carlos Cuívin Hoje nós vamos falar sobre bolsas de gordura embaixo dos olhos Por incrível que pareça, não é, doutor? A gente vê muitas pessoas com bolsas de gordura Que não estão em providência nenhuma Hoje em dia, na época, num momento onde todo mundo tira fotos tão fácil, não é? A gente vai num chá com as amigas, fazem selfie Onde que tu tá com a selfie? Então, como é que tu deixa uma bolsa de gordura que fica feio? Porque esse é um assunto que diz respeito muito a mulheres e a homens também Sim, aos dois Aos dois, tá? É uma plástica, talvez seja a plástica que mais se faz em homens São as pálpebras, incluídas essas bolsas de gordura As bolsas de gordura As pessoas devem estar perguntando o que é O que são essas bolsas de gordura São aquela parte inchadinha embaixo dos olhos Sim Pra muitas mulheres já é um assunto corriqueiro Já ouviu falar em bolsas de gordura Mas na pálpebra inferior são dois problemas A flacidez da pele e as rugas na pele Porque depois ela vai... Mas existem também bolsinhas de gordura São três bolsinhas, uma lateral, uma média e uma medial Aqui, perto do nariz Essas três bolsinhas, elas têm uma facilidade muito grande pra inchar Então assim, coisas que fazem o rosto inchar Normalmente fazem essas bolsinhas ficarem muito proeminentes Uma noite mal dormida Pessoa que tomou um pouquinho a mais Chorou muito E chorou muito Isso aí faz o rosto inchar E essas bolsinhas ficam muito aparentes Então é muito comum A gente acorda naturalmente Com o rosto um pouquinho mais inchado Tem pessoas que quando acordam Ficam horrorizadas Um aspecto que aquelas bolsas têm Durante o dia vai melhorando Tanto é que existem técnicas assim Pra melhorar a pessoa que vai numa festa Fazer um pouquinho de gelo naquela região Normalmente enxuga um pouquinho essas bolsas Tirando o excesso de líquido Mas o tratamento é cirúrgico Não se faz outro tipo de tratamento Se faz através de uma plástica de pálpebra inferior É feito no consultório? Normalmente é melhor No consultório pode ser um pouquinho desconfortável Isso é melhor feito com anestesia local e sedação Então vai pro hospital, faz uma pequena sedação Então é um procedimento bem tranquilo Mas com a sedação fica mais confortável Então local com sedação é uma cirurgia rápida E ela pode ser feita só a remoção das bolsas Às vezes tem pessoas jovens que já tem essas bolsas Eu ia te perguntar, a partir de que idade? Tem pessoas que muitos jovens já tem aquele aspecto Tem pessoas que ficam... É genético? É genético Normalmente são famílias inteiras que tem essas bolsas de gordura E tem pessoas que dizem Ah, parece que eu bebi, não bebi Parece que eu não estou dormindo bem Me perguntam se eu não dormi bem, mas eu dormi bem Então assim, a remoção pode ser feita por dentro da pálpebra Em quem não tem problema nenhum na pele Isso pode ser feito por dentro Não tem cicatriz externa nenhuma A pessoa que tem um pouquinho de flacidez na pele A maioria, um pouquinho de pele é removida A cicatriz é rente aos cílios Não nem percebe É a melhor cicatriz de todo o corpo Essa da pálpebra inferior Não aparece O tratamento é bem tranquilo, a recuperação é boas resultados São maravilhosos É uma cirurgia que aparece muito nas fotos de antes e depois Com certeza Dá um aspecto de limpeza no olhar Claro De mais saúde Porque aquele aspecto de olho inchado passa Que a pessoa não está bem, que está doente ou que está mal Então assim, tem uma sensação maior do que outras plásticas De mostrar um rosto um pouco mais saudável Muitas pessoas acabam, não sabem que existe essa possibilidade de remover só as bolsas de gordura E acabam vendo um amigo, uma amiga que fez e acabam indo fazer também É uma cirurgia tranquila e muitas vezes ela pode ser associada com a retirada do excesso de pele da pálpebra De cima também Fazer uma plástica completa Normalmente quem tem baixo tem em cima Muito comum É muito raro a pessoa envelhecer só na pálpebra de baixo Em geral se faz as duas coisas Mas existem em casa, onde se faz só de baixo Tem pessoas que já fizeram só em cima a plástica, é muito comum Mulheres que tiraram o excesso da pele da pálpebra de cima E que naquele momento não havia tanto problema na pálpebra de baixo Passa 2, 3, 4, 5 anos e acabam fazendo uma plástica só na pálpebra de baixo Removendo essas bolsinhas e tirando o excesso de pele da pálpebra inferior Maravilha, a gente ganha bons anos, não é? É isso aí gente Hoje falamos direto aqui da clínica do Dr. Carlos Cuivin Ciro de Diaplástica Mas semana que vem voltamos aqui Proteção nunca é demais, não é? Proteger a pele das irradições solares nunca é demais E hoje é esse o assunto que nós vamos falar direto aqui da Cienza Farma Com a farmacêutica Clarissa Sobre o filtro solar oral Você sabia que existia? Eu não sabia É verdade, existe Existe um fotoprotetor oral É um ativo, é um fitoterápico Que se chama Polipodium neocotomos É uma planta originária da América Central E que ela faz a proteção de dentro para fora Diz uma coisa Clarissa E tu tomando só esse fototerápico, não é? É fotoprotetor Fotoprotetor oral Que não precisa usar o filtro solar Independente, ele só reforça Não, ele vai... É um adjuvante da fotoproteção De forma alguma você deve parar De usar o protetor solar Na verdade o Polipodium neocotomos Ele é um antioxidante Então ele também tem uma ação anti-inflamatória E por essas duas ações Ele vai exercer essa fotoproteção Ele vai evitar, vai preservar a pele Daquela, daquele vermelhidão Daquele eritema causado pelo excesso de sol E vai acabar gerando uma certa resistência ao sol Então ele potencializa Exatamente O uso do protetor solar Exatamente Clarissa, e como é que ele deve ser tomado? Ele é uma cápsula por dia de 240 miligramas Toma todos os dias? Todos os dias Como é um fitoterápico, né? Ele não tem aquela ação imediata Deve ser tomado por um tempo prolongado Mas a indicação é tomar 30 minutos também Antes da exposição ao sol É bárbaro Isso é A gente vai muito mais segura Sim, sim Pra se expor do sol Com certeza E a gente pode manipular este fototerápico aqui na Cienza Fármica Exatamente Pode ser E o que é mais importante, gente É a manipulação Feita com toda a confiança Porque a gente não deve ir a qualquer lugar Pra fazer os nossos remédios Os nossos cremes Porque tu tem que ir num lugar de confiança, não é? Exatamente Que trabalhe com toda a transparência Vocês estão vendo as meninas trabalhando lá atrás no laboratório Porque aqui é tudo em vidraçado Tu consegue acompanhar os processos, não é? Isso mostra a qualidade do trabalho E a seriedade do trabalho da Cienza Fármica Hoje então falamos do fotoprotetor Oral Que é o protetor solar oral Mas semana que vem é claro que a gente volta direto aqui Da nossa farmácia de manipulação que a gente ama Que é a Cienza Fármica Que fica na Silva Jardim Entre a Eudora Berlink e a Felipe Neri Com o estacionamento à esquerda de quem é da Silva Jardim A Cienza Fármica Esta é pra você que vai sair da cidade Verão é pra se divertir Passe no Zafari antes de partir E esta é pra você que vai ficar na cidade Verão é pra relaxar Passe no Zafari pra aproveitar A Cienza Fármica Mentre la notte riaccende Le tante domande Che vivono in me Ritorno ai giorni Passati tra i campi Che ormai Proteggono questa mia vita O verão é perfeito Para nós nos cuidarmos De repente a gente está de férias Tem mais tempo pra esses cuidados E o verão também pede Que a gente não deixe de cuidar do cabelo Da pele Afinal nós estamos super expostos E claro que aqui no Gilson Colares Visagis e Beleza Eles estão sempre mimando as suas clientes E a Dani veio com um recado E um super presente Né Dani? Isso ai É uma promoção que a gente está fazendo Nos meses de janeiro e fevereiro Fazendo uma limpeza de pele Ganha uma hidratação facial Na semana seguinte É máximo Isso ai Bem legal Uma hidratação de uma hora Daí na semana seguinte Após a limpeza de pele Faz a hidratação Que a pele já vai estar super recuperada E precisamos ser hidratada Depois da limpeza Entendi Até porque A gente vai pegar sol Mesmo que se proteja Sempre tu está pegando calor Sol, punição Uma série de coisas Então não perca Essa oportunidade de cuidar da sua pele Faz uma limpeza de pele Ganha uma hidratação De uma hora Uma hidratação facial Aqui no Gilson Colares Visagis e Beleza Só poderia ser, né? Olá pessoal Tudo bem? Quem está falando aqui É a Flávia Sola Raghara Estou aqui trazendo Uma grande novidade pra vocês Neste ano de 2018 Vamos estar iniciando Nosso Centro de Capacitação Raghara No qual vamos apresentar Toda a nossa metodologia Com aulas práticas Teórica E todo o material didático Também convido a vocês Pra conhecer o espaço Da Bianca Ferreira Lá em Porto Alegre Ela vai estar estartando O Centro de Capacitação Raghara E uma infraestrutura maravilhosa Convido todos vocês Pra que possam conhecer pessoalmente Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Edi Jace Ferreira Com um convite especial pra você De Porto Alegre, região No dia 18 de fevereiro Agora de 2018 Eu vou estar realizando aí Um grande evento Onde eu vou estar contando aí Os segredos da estética Bio-orto-molecular Para potencializar os seus resultados Seja no facial Seja no corporal Anota o WhatsApp da professora Bianca E manda uma mensagem assim pra ela Eu quero Na hora que você mandar Eu quero Ela sabe que é do nosso evento E que você quer participar E vai te dar uma atenção especial O WhatsApp da professora Bianca é 5199-853413 Eu aguardo você no dia 18 de fevereiro Agora de 2018 Nesse grande evento Onde eu vou estar passando aí Muitas informações Que vão fazer toda a diferença No seu atendimento Olha, muito obrigado pelo carinho Pela atenção E nos encontramos no dia 18 Você já ouviu falar no método Hagihara? Pois é O método Hagihara É um método japonês Um fitness inteligente Ele trabalha com bioeletroestimulação Sem nenhuma contraindicação Só não pode fazer o método Hagihara Quem tem marca passo Ou então esteja passando Por um tratamento de quimioterapia O método Hagihara, como eu disse É um fitness inteligente Então ele pode nos dar músculos Ele pode tirar aquela barriguinha Tirar a gordurinha localizada Além de muitos outros benefícios Quer saber um pouquinho mais? Então não perde a matéria que vem a seguir Chegada do verão E começa o desespero A gente quer ficar bem para ontem E nós vamos conversar com quem pode nos deixar bem para ontem Que é a Bianca Ferreira Que vai nos falar do método Hagihara Ele deixa a gente bem para ontem, Bianca Deixa O ideal é pelo menos 3 dias de intervalo 3 dias de intervalo Precisa um último ontem Porque ele vai potencializando É necessário um tempinho para ele potencializar As mulheres hoje, tanto as mulheres quanto os homens Porque o método Hagihara é usado nos dois Sim Elas se preocupam mais com a parte corporal E acabam deixando o facial para a volta do verão Não é? Carmen, eu vou te dizer Pelas tuas meninas As telespectadoras que ficam assistindo Então dependendo do que eu comento assim Quando eu vou atender elas Assim, eu sei que tu falou para mim Tu falou para mim Eu sou eu, sabe? Muito bonitinho de ver Está bem equilibrado Então assim, geralmente elas começam muito com o facial A parte dos braços é uma coisa que incomoda bastante Em função do verão Mas dali já vai surgindo o corporal, o abdômen Arrumar o glúteo E não tem problema fazer, tomar o seu sol E ir para a praia Não, não interfere Então tem que deixar o rosto Não, claro que não Pois é, então explica Bianca Como é que o método Hagihara faz esse milagre? Ele é... Primeiro não é milagre É, não É, você fez isso É tecnologia É, bioeletroestimulação ortomolecular Então a gente não vai só a nível tecidual A gente vai a nível tissular Então a gente vai a nível de pitoses mesmo, os faciais E o bacana é assim Tu acaba de fazer o procedimento Eu bato foto, faço a montagem do antes e depois Tu já vê Porque quem me conhece sabe que eu não sou mulher da tecnologia Ela não sabe fazer photoshop Eu não sei fazer photoshop, não Mas gente assim, eu assisti ao vivo Eu assisti ao vivo E realmente assim, reduz a gordura localizada Trabalha a flacidez Sim, completamente Exatamente No rosto a impressão que tu fez um mini limite Isso, não é? Aí elas dizem Ai Bianca, acho que tu tá inchadinha Eu disse, não amor É que mudou, saiu aquela linha de expressão Tu devolve os volumes, não é Bianca? Devolve, devolve Isso sem nenhum tratamento invasivo? Nada invasivo A gente dá um empurrãozinho com iontos e oligominerais É aquilo que a gente fala, já que eu tô, a gente vai envelhecendo, a membrana não permeia mais esses oligominerais Eu abri esses cadeadinhos com a bioeletroestimulação Eu já aproveito, já empurro o que necessita Claro Pra aquele tipo de problema que a gente tá resolvendo Naquele momento E como ele vem em efeito gel Então, logo em seguida já é absorvido Tu finaliza o procedimento, ela se sente linda O que que dá pra arrumar pro verão? Tudo Não tem não, não existe não No verão, mas isso também é possível antes de um casamento Antes de uma formatura, não é? Inclusive tu tem uma parceria com vários cerimonialistas, não é Bianca? É, eu entrei dentro de um grupo de cerimonial Que é da Priscila O amor, o encanto, a menina E ela tá fazendo indicativo pra todas as pessoas Então assim, vamos pensar, não te digo nem na noiva O noivo, em questão do abdômen A mãe da noiva ou sogra Que já tem uma certa idade E tem as linhas de expressão Tu pode dar um plus a mais Que vai potencializar até 72 horas antes do evento E a noiva ou debutante, então nem se fala, né? Então assim, tem dúvida, precisa daquele Pelo menos assim, vamos dizer Um quilo e meio, tu visualizando Aquele um quilo e meio eu consegui reduzir Três dias antes do evento dela E com segurança Com toda segurança mesmo, né Bianca? Me diz uma coisa Existem só dois grupos de risco Que não podem fazer a bioeletroestimulação Que é quem está fazendo uma quimioterapia E quem faz uso do marcapaz Isso Não é? Então, Carmen, existem outros assuntos Que casualmente nós estávamos discutindo hoje no grupo A questão trombose, né? Então, mesmo que tu esteja curada, né? Vai que aconteça Tu heparinizando Tu tomando um anticoagulante Mesmo com todos os cuidados Vai que aconteça De ainda existir um coágulo dentro do teu organismo Nós estamos trabalhando Nós estamos acelerando aquele metabolismo Vai que ele rompa E ele vai pela corrente sanguínea E pode parar no micro vaso A nível cerebral E tu provocou um AVC Foi tu que provocou? Quem foi que provocou? Ou foi o organismo dela mesmo Quem fez? Então, assim A cautela é muito necessária Sim, isso é importante Porque tu tens muita cautela Não, e tem que fazer uma boa De uma anamnese Avaliar exatamente Medicações Porque o teu cliente Geralmente ele vai Esconder Ou omitir alguma coisa Dentro das sobrancelhas Quantas vezes Mesmo tu fazendo todos os critérios De avaliação Para te poder fazer Executar o teu trabalho Chega na hora Pois é, eu estou comprometendo de diabetes A senhora é diabética A gente descobre ali na hora Que tu já está No auge No final da sobrancelha Ela te omitiu aquilo Porque ela quer fazer Claro Ela quer muito fazer Então, assim O método Ele é Ele é orto-molecular Ele não vai te gerar lesões Ele não vai te provocar Algo Que venha a comprometer Sim, ele não tem nenhuma contraindicação Não Desde que Que a pessoa Não esteja dentro desses três grupos Exatamente Que é a quimioterapia Marca passo E trombose Não é, Bianca? Isso E com isso a gente consegue resultados eficientes Muito rápido, não é? Na primeira decisão Seja para tirar a gordurinha da barriga Dos flancos, não é? Ai, do sutiã O bracinho O tchauzinho A papadinha Acontece de tudo É O resultado, assim Não tem nenhuma cliente insatisfeita Graças a Deus Os meus clientes A nível de células Que estão representando E fazendo a venda também Todos muito satisfeitos Que bacana Está aumentando muito o grupo Claro E eu estou ficando quase que louquinha Eu chego uma hora E se desvazendo com a gente E time Ontem dos feriários E tu vai até a casa da pessoa Que isso é super importante Porque a pessoa está ali Confortável na sua casa Não precisa de uma marca especial Ela pode fazer até na cama Não, faço todas elas na cama Eu fico na quina Não tem necessidade Não, não, não tem Então agora a gente está aumentando o leque Para o interior Que eu vou começar a viajar de novo O interior para fazer as sobrancelhas Eu sumi, eu desapareci É que a pessoa é humana Para cumprir tudo Mas nada que a gente não consiga administrar Então ao mesmo tempo Com a distribuição da Dermacorpore E dos oligominerais Então o pessoal não tem conhecimento do método A gente já está divulgando também Claro Então o Rio Grande do Sul agora está começando a acontecer Estou bem satisfeita E é impressionante como a Bianca faz acontecer Faz acontecer aqui no Rio Grande do Sul Ela é extremamente visionária Traz sempre em primeira mão Tudo que tem de novidade Não é, Bianca? Vira novidade na mirada do ano É, não vai me contar? Segredo Eu vou ter que espremer ela aqui depois da gravação É, mas vem novidade Novidades muito boas, graças a Deus Bianca, então ainda tem agenda Para quem quer fazer correndo Não, a gente sempre dá A gente faz em taxis Não é? Com certeza Sábado, domingo, feriado de noite Eu tenho agora Segunda-feira agora, dia 20 No CDL em Porto Alegre Vai ter um novo workshop aqui em Porto Alegre Então lá, quem quiser É aberto ao público para tu poder? Não, não Existe uma taxa Uma taxa de inscrição É para a locação do espaço As apostilhas impressas Então quem quiser assistir Saber como é o funcionamento E ver o resultado Até quem quiser ser modelo Porque os meus alunos Eu não coloco como modelos Porque eles acabam perdendo o fato Daquilo que está sendo mostrado Imagina, tu está deitado na maca Tu não vai saber o que está acontecendo Na maca ao lado É verdade Então, se vocês quiserem participar Falei muito satisfeitos Até porque precisamos de mais pessoas Para poder fazer Para poder atender Não é, Bianca? E tem que ser qualificado Para poder trabalhar Não é, Bianca? Tem que Mas é muito gostoso É muito divertido Eu já disse Eu amo o que eu faço Tu sabe disso Sim Sou completamente apaixonada Mas também me apaixonei Ai, sim É isso que te move É muito gostoso É muito gratificante Tu vem aquelas mensagens à noite Claro Do retorno Do envolvimento delas Com clientes também É muito gostoso É muito bacana, né? É isso aí Ainda dá tempo, então Para o final do ano Para enfrentar a praia de frente Não é, Bianca? Para reduzir medidas Mini lifting Tudo que a gente tem direito Enrijecer Tirar a celulite Não é? Sim E tudo isso feito com um único método Que é o método Hagihara Que é o método japonês Que foi trazido aqui para o Rio Grande do Sul Através da Bianca Ferreira Que é uma craque no assunto E que já trabalha assim Na área da beleza Quantos anos? A gente pode dizer? Já há uns 14 anos 14 anos É isso aí Gente Telefone já Marque a sua hora Garanta o seu horário Porque ela é uma só Por favor Obrigada por hoje Nós vamos ficando por aqui Quero agradecer a sua companhia Quero agradecer aos meus apoiadores Gilson Colares Visagismo e Beleza Que tem uma equipe maravilhosa Que cuida de mim Ao doutor Tadeu Martins Da Mesoclínica Doutor Carlos Cuivinho Onde eu faço meu Botox A Joselaine Bruno Que faz a minha micropigmentação E também ao Magic Tan Que eu faço ali No Gilson Colares Visagismo e Beleza Amanhã a gente tem um novo encontro Até lá Tchau 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 Tchau